Você é um negão de tirar o chapéu, não basta mais, não, você quer Vem ganhar a mãe e o papá, leva meu coração Você é o Eva do lado estive, o uso do negro, freio com a pincel É só minha lanina, cheira da paixão e feio de tia É, será que eu ganhei na sua vida, ainda não sei Será que eu tô achando que eu não sei, na tentação da sua cor Pois é, vem ganhar a mãe que eu não te ver Olhando pra uma estrela pensando em você Que agora eu tô com medo que isso seja amor Alô, padrinha!